Pode soltar a coleira das cadelas, que eu tá na pista, eu pitbull DJ R Incomparável Ela queda pra mim, porque eu sou criminoso Queda pro DJ R, que o moleque é criminoso Vamos só comer que to pra depois comer de novo Pra saber como é cachorro, sempre esconde o osso Vamos só comer que to pra depois comer de novo Pra saber como é cachorro, sempre esconde o osso Vem com a ideia, é riba rola a cachorrada Vem com a ideia, é riba rola a cachorrada Você gosta de coisa errada, é peranho, é safado Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Posso soltar a toleira das capelas? Quem tá na pista é o pitbull DJI Incomportável Ela quer dar pra mim, porque eu sou criminoso Quer dar pro DJI, que o moleque é criminoso Fama só comer que to, pra depois comer de novo Só saber como é cachorro, sempre esconde o urso Fama só comer que to, pra depois comer de novo Só saber como é cachorro, sempre esconde o urso Sempre esconde o urso, sempre esconde o urso Reconjetei e é riba rola a cachorrada Reconjetei e é riba rola a cachorrada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Você gosta de coisa errada, é peranha, é tapada Só falta a toleira das capelas Que eu tô na pista, que tipo? Ideal Incomportável